Tem reedição de final de Copa Libertadores na volta do Brasileirão depois da data FIFA. Nesta quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam no estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa partida está marcada para começar às 9h30 da noite no horário de Brasília e terá transmissão da TV Globo na TV aberta e do Premiere no Pay Per View. O Flamengo entra em campo pensando na final da Copa do Brasil, que acontece no próximo domingo no jogo contra o São Paulo. A Rascaeta segue em tratamento intensivo para ver se joga a final, então está fora dessa partida, assim como Luiz Araújo, que também trata de lesão. Bruno Henrique e Ayrton Lucas estão suspensos e não jogam, mas o goleiro Matheus Cunha voltou mais cedo, já que a seleção brasileira acabou cancelando o segundo amistoso que faria contra o Marrocos na seleção olímpica, então o goleiro está à disposição e pode jogar nesta quarta. A provável escalação do Flamengo tem Rossi ou Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan, Thiago Maia ou Everton Ribeiro, Gerson e Vitor Hugo, Gabigol e Pedro. O Atlético Paranaense busca algumas revanches, a final perdeu a final da Libertadores e também as quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo. Fernandinho expulso e Vitor Roque suspenso pelo terceiro cartão amarelo são desfalques certos. Bento segue fora lesionado, enquanto Canobius, Apele, Nava, Lucas Esquivel e Mikael, todos convocados para as seleções, são dúvidas para este confronto. A provável escalação do Atlético tem Não perca tempo e se inscreva no canal do All Sports, estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos. A programação é sensacional. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, tem o de primeira com Bruno Andrade e Marcelo Azzan, PVC, trazendo tudo dos bastidores do futebol. Depois, às 6 da tarde, tem o fim de papo com todas as informações do dia. Então não perca tempo, se inscreva no canal do All Sports, curte esse vídeo e deixa aqui embaixo o seu palpite. Quem vence, da Flamengo ou da Atlético Paranaense?